Numa das dicas de saúde, eu já falei da endoscopia do nariz, mas hoje eu quero falar para você que as cirurgias também, do nariz e do seio paranasal, podem ser feitas com endoscópios. Assim como hoje se tem a cirurgia laparoscópica, quando você vai tirar a vesícula, por exemplo, você faz por laparoscopia, as cirurgias do nariz também podem ser feitas com endoscopia, muito mais segura, menos traumática, sangra menos, e na grande maioria das vezes, nós não utilizamos tampão nem splint nasal, o paciente opera o nariz e sai respirando pelo nariz sem tampão. Você gosta desse tipo de dica? Então eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube, Dr. L. Brasileiro, otorrino e médico do sono. Lá eu trago informação médica sem fake para você.